Me tá formado os caçadores de puxão, xô, do dono do meu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado, pique mal, vozão, tá me que passa nada Olha o time, meu time, meu de tudo, já largo o plantão Vale de favela é o destino, manda localização com as perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranjinha, ela mola a xerecus, que ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vaca, a bunda, a massa que tu é disposto Essa é foda, biada Isso que você quer, eu não quero te pegar Isso que você quer, você me faz esse tempo Isso, é dragão de leão Cara, o peitinho primeiro, vai matar o peitinho pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou fazer Vou tirar sua roupa Faz mais só o peitinho Empina esse rabetão, ela já tá louca Uma viagem de avião, uma princesa, uma pressão Zavapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, que pedão Vai cantar no meu coração Mano viajando o tempo com Nós não assumi puta Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuta Bevilha, 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 bevilha da puta 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 Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos Só com a saúde envolvida Nada foi a peça, a pena Ela não aceitou o compromisso Adolescente, ela pode saber A família adora O orgulho da unha Já tá na verdade toda hora A mãe dela lá visou Mas ela só vai escutar Vai te dar uma massa Peitinho pequenininho Vai botar grandona Peitinho pequenininho Vai botar grandona Peitinho pra mim E pinhe esse rabetão Ela já tá louva Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Peitinho no espírito Naquele pique na colher na pia Trava na peça Trava na peça Olha a batida do meu coração Galã sombri, galã sombri Papu, papu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvador Palvador Vai canal O que você sente amar O que você sente � que serve como é O que você sente Bem, por favor Tchau, tchau